Emoção, vibração, garra e determinação, um show de coreografias e musicalidade, aqui no seu canal, Banda Show! Banda Show! Agradecemos primeiramente a Deus por nos dar o dom da vida aos nossos componentes e admiradores e a nossa gestora Margareth, assim permitindo realizar nosso sonho. Com vocês, pra vocês, Fã DJ! Jota, enxugamento! Jota, enxugamento! O que é isso? 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 O que é isso?